Na capa, em destaque, 3.599 vagas de ensino superior para imigrantes e familiares em Portugal. Três em cada cinco canadianos preocupam-se com efeitos colaterais de uma vacina para a Covid-19. A app gratuita Covid Alert avisa sobre exposição ao vírus. Rúbrica Saúde e Bem-Estar desta semana fala da apneia obstrutiva e da melhor forma de melhorar a sua qualidade de sono. E em Portugal, dois agentes da PSP caçados com 18 milhões em cocaína. E no desporto, Jorge Jesus aperta os jogadores do Benfica no primeiro treino no Seixal. Na página 3, tornado no oeste de Manitoba mata dois jovens e faz um ferido grave. Comunidade de Melita lamenta as mortes. Na página 5, Donald Trump volta a taxar importações de alumínio do Canadá. Nas páginas 8 e 9, há 3.599 vagas do ensino superior para imigrantes e familiares em Portugal. Imigrantes e familiares que com eles residam, que pretendam frequentar o ensino superior em Portugal, podem candidatar-se entre 7 e 23 de agosto. Na página 11, a app gratuita Covid Alert avisa utilizadores que estiveram expostos ao coronavírus. Aplicação ajuda a quebrar o ciclo de infecção. Na página 13, rubrica Saúde e Bem-Estar com Carlos Valente. Esta semana o tema é sobre a apneia obstrutiva. Saiba como melhorar a sua qualidade de sono. Na página 14, três em cada cinco canadianos preocupa-se com os efeitos colaterais de uma vacina para a Covid-19. Muitos planeiam esperar para ver e já começam as projeções de como a vacina será administrada e a quem. Nas páginas 20 e 21, em Portugal, dois agentes da PSP apanhados em flagrante com 18 milhões em cocaína. Polícias tomavam posse de contentor de bananas com 375 quilos de droga no interior. Na página 22, primeiro treino de Jorge Jesus no Seixal. Jogadores do Benfica são apertados logo no primeiro dia. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.